Marcelo, só para entender uma última pergunta aqui, não só o investidor brasileiro, mas como é que vocês têm visto o investidor americano mesmo comprando ações, depois dessas últimas notícias em relação ao cenário macro, fica sem decisão, acho que não nesses últimos dados de CPI, mas o penúltimo, começou a trazer um pouco de volatilidade e a incerteza em relação aos próximos movimentos do FED, assim, vamos ter inflação, todo mundo já espera um pouco de inflação, mas quando vai subir os juros, não vai? A gente está vendo esse movimento acontecer de incerteza, mas você ainda vê esse fluxo do investidor estrangeiro americano comprando ações, aumentando sua posição em equity, ainda tem espaço para realmente as empresas se valorizarem, ações se valorizarem ou começa a surgir essa dúvida, realmente 2022, 2023 vão ter aumento de juros, já vão começar a fazer algum movimento de proteção, olhar um pouco para uma diversificação na carteira, como é que a gente consegue traduzir isso para quem é investidor de ações, principalmente americanas? Então, eu acredito que sim, a gente acredita que sim, ainda há espaço, depende muito do setor e da empresa que você está olhando, teve o rotation um tempo atrás entre empresas de crescimento para empresas de, que eles chamam de valor, de value, que tem a ver também, e value, por exemplo, quando você olha empresas cíclicas, ou em segmentos cíclicos, como empresas de commodity, ou empresas de minério e tudo mais, elas acabam se beneficiando com essa mudança do crescimento para o value. Ainda existe sim, um potencial de crescimento de várias empresas ao mesmo tempo, que dependendo de qual, e de novo, do jeito que a gente acaba olhando a empresa, quando a gente olha o poder de preço, e olhamos o crescimento dentro das empresas de qualidade que a gente olha, elas possuem não só a capacidade de gerenciar a operação delas, mas também a operação financeira delas, que ajuda bastante. Então, você pega uma empresa como a Diagio, por exemplo, que é uma das grandes posições que a gente tem hoje no fundo. Em 2020, ela aproveitou o momento de juros baixíssimo e grande liquidez para refazer parte da sua dívida com pagamentos muito mais longos. E também prefixada no valor dos juros daquele ano. Então, tudo depende da empresa que você estiver olhando. E você está falando de bonds com cupom de 30 anos, com períodos de 30 anos, cupom de 2%. E, aliás, isso, na verdade, é positivo para um cenário de inflação maior, certo? Porque esse valor de 2% ao ano, na verdade, acaba, se fosse 2% a inflação, acaba indo para zero o seu custo efetivo do dinheiro. Então, faz uma diferença muito grande, ao nosso ver, qual empresa, qual setor e qual segmento que ela está atuando. Sem dúvida, tem bastante espaço para crescimento de lucro e de receita também. Aham.